Olá pessoal, tudo bom? Vamos aí com mais um passo a passo no canal Zé Paulo Arte com Jornal. Essa semana, seguindo a mesma dica do tubo de papelão e também do pano de sombrinha, nós vamos criar uma outra peça, tá? Vamos fazer hoje essa bandeja aqui, ó. Você pode estar utilizando ela tanto assim como assim, né? Aí fica a teu critério, tá bom? Se você já gostou da ideia, deixe seu like, compartilhe nossas redes sociais. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal e seja bem-vindo. A todos vocês que me acompanham, meu muito obrigado e um ótimo passo a passo. Para esse trabalho você vai precisar de três tubos de papelão, vai precisar de duas placas de papelão e também do pano de sombrinha de qualquer estampa, aquela que mais te agradar. Eu lembro que o tubo tem que ser cortado do tamanho da lateral que você determinar aí para a sua bandeja, tá? Tanto a parte mais comprida, como a parte mais curta. Já tem o tubo aqui, o mesmo tamanho aqui da largura da placa. O que eu vou fazer agora? Nos três, eu vou pegar, vou vir com a régua e o metro. Eu vou fazer um risco aqui. Centralizei aqui, fiz um risco. Vou fazer nos três. Próximo passo, eu vou vir com o estilete e vou cortar aqui, ó. Dois desses, vou só fazer um corte aqui, tá? Dois deles. Nesses dois aqui, vou só fazer um corte aqui no meio. E no outro, eu vou dividir em duas partes esse daqui. Olha, esses daqui, ó. Já cortei um, dividi ao meio. Os outros dois. Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui com a... E vou marcar aqui, ó. Olha, pode ser meio centímetro. De cada lado aqui. Eu vou cortar uma tira. Depois que você marcou aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai cortar... Fazer essa abertura aqui, ó. Nos dois tubos. Agora vamos trabalhar com o pano da sombrinha pra revestir aqui os tubos. Uma dica que eu dou, se você quiser aproveitar, sempre as bordas da sombrinha, elas têm os acabamentos mais bonitos, né? As estampas. Então, aqui, ó. Eu vou aproveitar essa parte que tá mais estampada aqui. Pra colar aqui no meio. E depois, com outros pedaços, eu vou colando aqui até cobrir o tubo. E depois? E depois vou tirar um pedaço de tubo. E aí? E depois? E depois? É só revestir essa parte que ficou faltando com outras partes aí do panda sombria que você mais gostar essa metade aqui nas duas metades do cone que eu cortei aqui eu posso já fazer uma como vai ficar por baixo mesmo aí eu não preciso escolher bem a estampa né porque uma parte que vai aparecer menos aí você pode estar colocando um pedaço inteiro independente da estampa ou não e fazer isso aqui ó vamos aí você vem com a cola tá pronto aqui as duas metades revestidas também os dois inteiros também revestido agora para você fazer o acabamento aqui aí você vem com a cola quente e não passa um pouquinho aqui ó e vai esconder ela aqui ó e você vai fazer isso aqui nesses dois aqui e também aqui ó mesmo procedimento aqui no na as metades aqui vamos recobrir aqui o papelão aí eu dou a mesma dica né eu gostei muito dessa estampa aqui ó então você pode centralizar ela mais no meio da peça ela estando que você mais gostar né que você quer que apareça mais e fazer a colagem é tipo aí uma decoupagem né que você vai fazer e se você não quiser usar pano sombrinha aí eu lembro mais uma vez tá pode estar usando outro tipo de pano algum outro tipo de tecido mas o pano sombrinha eu sugeri é justamente para estar reaproveitando né esse tecido que tem muitas estampas bonitas olha aqui já está recoberto aqui depois que você colou toda a placa aqui você vem com a cola quente o que sobrou você cola aqui na lateral e vem depois cortando o excesso aqui com a tesoura vamos começar agora aqui os encaixos aqui essas laterais aqui você vai encaixar aqui encaixar aqui você vai colocar ela aqui por baixo você regula a distância né para ficar bem bem certinho aqui depois pré-montado aí você vem com a parte da colagem né você vai colar essas laterais que pode ser com cola branca ou cola quente e depois aqui também e já proceder com a outra parte aqui você vai colar aqui do outro lado aqui pessoal lembrando antes que eu me esqueça antes de você fazer o acabamento aqui ó você colar a peça aqui vai cortar um círculo de papelão que ele encaixe aqui ó aí você vem com a cola quente depois que você colou pode vir com a cola branca ou até mesmo aqui com a cola quente porque ela é pequena né é um pedacinho pequeno você vai fazer isso aqui ó nós vamos cobrir esse papelão com qualquer outro pano da sombrinha e depois só cortar o excesso você vai fazer isso aqui esse procedimento aqui tá nos dois meio tubo aqui nós vamos usar aí como o suporte lá para a bandeja agora nós vamos colar nossos canos aqui e vai ser outro suporte da bandeja agora para os acabamentos finais vamos fazer canudos tá aqui eu tô usando a agulha de tricô número 3 e meio mas pode ser um palito de churrasco você vai cortar a tira de jornal com 8 de largura pode ser folha de revista também você vai fazer a quantidade necessária de canudos para fazer isso aqui nós vamos fazer círculos primeiro você inicia aqui ó com o apoio da própria agulha as gotinhas de cola para ele não ir soltando conforme você vai trabalhando com ele precisou de mais canudos de um círculo maior você vai aumentando vai fazendo a vai emendando um canudo no outro né já fiz o meu aqui esse aqui eu usei dois canudos e meio tá dois canudos mais metade de um outro essas esse círculo aqui nós vamos colar aqui ó em todas em toda a alça aqui onde tem essa abertura nós vamos estar colando esse círculo aqui lembrando que na hora da colagem é importante que você passe cola né no que passou da bandeja aí vai ajudar a travar mais aqui ainda agora vamos dar um acabamento aqui porque ainda fica parecendo um pouco de cola quente a parte onde ficou emendado então é importante que a gente cubra essa parte como nós vamos fazer você vai pegar aqui cortar uma tira da sombrinha do que sobrou pode ser dos dois centímetros mais ou menos não precisa ser uma medida exata você vai enrolar a ponta primeiro aqui assim aí depois você vai bem aqui ó no cantinho aqui ó vai passar uma gotinha de cola quente e vai colar ela aqui essa ponta que você enrolou secou aí você vem fazendo o que você vem enrolando você vai enrolando ela você enrolou bem você vai dar uma esticada nela aqui ó não precisa colar não enrola ela inteirinha quando chegar aqui no final você vem com a cola quente e prende ela aqui ó agora como último acabamento você vai fazer o canudo na mesma medida que você fez esses círculos aqui vai cortar as tiras né de sombrinha e vai enrolar ela aqui ó aí eu já dou a dica para você passa um pouquinho de cola quente em uma das extremidades do canudo cola aqui e vem enrolando aqui o canudo eu aconselho você fazer ele sempre um pouco maior tá você faz um canudo com mais um outro canudo menor mais ou menos aí uns 10 centímetros para ter sobra para você fazer algum arremate se precisar tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí chegando aqui vou fazer o mesmo processo do essa dobra aqui ó e contorno o círculo que eu fiz aqui com o jornal aí você acessa aqui eu corto depois pessoal agora que o fundo né vou dar duas opções ou você pode pintar tá com qualquer outra tinta que você quiser ou você pode colar o que sobrou né da sombrinha aqui ó né para já fazer aí o acabamento final aqui no fundo da bandeja olha prontinho o fundo aqui da bandeja eu preferi colocar o que sobrou aí do pano da sombrinha né para dar um acabamento final agora para finalizar prometo nós vamos aqui ó vou dar um destaque aqui nessa parte do jornal aqui ó onde nós fizemos o círculo com tinta dourada para dar uma um contraste aqui ó para dar uma diferenciada né e vai combinar também por quê porque aqui tem detalhe ouro né o amarelo aqui ó um dourado bonito aqui então eu gosto sempre de deixar algum detalhe né para para estar combinando aí todo o o trabalho peça finalizada espero que vocês tenham gostado se gostou olha deixe seu like compartilhe nas suas redes sociais se inscreva no meu canal se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo a todos vocês meu muito obrigado e até um próximo passo a passo e aí tchau